Tomar, cidade histórica situada nas margens do Nabão, é um museu a céu aberto da história de Portugal. Romanos, árabes, judeus e católicos contribuíram para pintar a tela que é esta cidade, património mundial da humanidade. Como o Gualdim Pais, que conquistou a cidade aos Mouros e ordenou a construção do Castelo dos Templários, e na outra margem, a Igreja de Santa Maria dos Oliveiros, a relembrar o Monte das Oliveiras de Jerusalém. De Tomar, foram lançados e comandados os destinos dos descobrimentos pelas mãos do infante Dom Henrique, que ordenou a drenagem das margens do rio e o desenho geométrico dos arruamentos, que ainda hoje é visível na disposição do Centro Histórico. A Dom Filipe I ficou a dever-se a expansão do Convento de Cristo e a construção do Aqueduto dos Pegões. Também Dom Filipe I foi fundamental a pôr fim à disputa dos terrenos da Várzea Grande com o Convento de São Francisco, ao mandar erguer o Pelourinho. Em homenagem à Padroeira da Cidade, é realizada neste espaço a Feira de Santa Iria, criada por Carta Real em 1626. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. com a escartelinha magnífico, magnífico é verdade espetacular um bom jogo, obrigado as palavras do presidente olha Paulo, sem dúvida espetacular mesmo nós estamos a ver também daqui exatamente a acompanhar a acompanhar efetivamente aquilo que hoje passou a ser um espetáculo também em muitos pavilhões e também em muitos estádios que é a questão das cartelinhas está de facto uma beleza fantástica uma beleza fantástica aos pavilhões e é a primeira vez que se está a utilizar no pavilhão municipal Cidade do Mar a bancada central está cheia a bancada topa vai começando essa então a encher aos poucos estamos a cerca de 8 minutos do início do jogo vamos repetir que a dupla de arbitragem viajou desde Itália Maximiliano, Carmazzi, Giuseppe Silecci a equipa do Sporting Tomar camisola 10 para o Marco Gaspar 4 João Lomba 20 para Paulo Passos o 5 é o Junçardo 44 é Hernani Diniz camisola 9 para o capitão Ivo Silva 74 é Pedro Martins 79 é Xanoca 55 é o Joca a camisola 47 para o guarda-redes Diogo Alves equipa do Sporting Tomar treinada por Nuno Domingos quanto à equipa que viajou desde Lérida o Leida apresenta com o camisola número 1 o guarda-redes Alberto Molas o 4 é Juan Canelas 14 para Jordi Croix 6 é Dário Jiménez o 9 é Andreu Tomas o 10 é Luís Tomas camisola 68 para o Roberto de Benereto 3 é o irmão Bruno de Benereto 75 para o César Candanedo e camisola 80 para o Dery equipa espanhola orientada por Alberto Alberto Folguera equipa que viajou desde a Cataluña recordo que na primeira mão a equipa do Sporting Tomar perdeu em Espanha por 4 bolas a 2 o Sporting Tomar que quer fazer história e por isso mesmo hoje terá de levar vencida esta equipa do Leida são dois golos de desvantagem Pedro, muito boa tarde mais uma vez muito obrigado por estares aqui o Pedro Nunes que hoje vai estar nos comentários da Cidade Tomar Rádio Jornal como já dissemos o Carlos Martins foi cedido à Legião Templária é o convidado de honra e hoje temos connosco o treinador de sub-17 do Sporting Tomar o Pedro Nunes mais uma vez Pedro, para ti muito boa tarde em primeiro lugar deixa-me perguntar o que é que achas deste o que é que um jogador e tu que que foste jogador és treinador vives por dentro o que é que um jogador sente-se com este apoio do público desta forma esta época esta época tem sido uma grande ajuda para a equipa nos outros anos nós nós vínhamos a ver os jogos e parecia que estávamos no cinema agora com a Legião Templária isto deu uma volta e é mais um fator que que ajudou a que o Sporting mais esteja a fazer uma excelente uma excelente época é o sexto jogador é o sexto jogador digamos assim hoje Pedro tu e olhando é claro temos sempre o coração porque somos Tomar isso é indiscutível e como dizia há bocadinho o Carlos e tem dito as pessoas toda a gente que quer que o Sporting Tomar ganhe as pessoas que aqui estão Tomar mas em termos de jogo e colocando um bocadinho o coração de lado não vai ser um jogo fácil para o Sporting Tomar não, não vai ser eles têm aqui principalmente estes três jogadores o Jiménez o Tomas André e o Di Benedetto que é que é internacional francês é o melhor marcador da equipa tem 17 golos portanto isto não é só o Jiménez estes três jogadores são muito perigosos e o Tomar tem que arranjar uma maneira de usar um lar muito bem vamos ter essa expectativa Pedro vamos durante o o jogo vamos falando sobre este jogo vamos naturalmente conversando vamos atualmente a ter oportunidade de ter muita emoção esta tarde a partir do pavilhão municipal cidade de mar palco das emoções Pedro Nogueira eu diria que para já para já já há muita emoção só de ver as bancadas cheias do pavilhão Pedro é verdade cada vez mais cheias a central está praticamente mesmo cheia falta ali uns lugares naquela bancada da entrada dos areptos para este pavilhão municipal e é curioso Paulo ainda há pouco também chegaste a referir a nossa transmissão e tenho aqui alguns dirigentes da equipa do Leida ao lado que estão no Youtube a visionar também já as nossas imagens no Youtube portanto aquelas pessoas de Leida também com certeza muita gente espanhola esta tarde também a nos ver em Espanha mais concretamente em Lérida a acompanhar esta equipa do Leida também pela internet também pela rádio se irá tomar é verdade sem dúvida para já uma muito boa tarde e é sempre uma muito boa tarde muito especial porque nós efetivamente sentimos o carinho das pessoas e está a montanha na Suíça já lá estão a ver o jogo e as imagens já vão começando a chegar um pouco por todo o lado a força Sporting estamos a 4 minutos do início do jogo é a segunda mão exatamente segunda mão dos quartos da final da Taça Seres de Hockey empatiza o Sporting que está na Final Four o Sporting que hoje precisa levar vencida esta equipa do Lérida que nesta altura já está no ringo do jogo a camisola branca calção azul é assim que vai equipar a equipa do Leida daqui a pouco já vamos avançar com o 5 base desta equipa já dissemos que a estrela desta equipa espanhola é exatamente o camisola 6 o Dario de Jiménez o argentino a equipa do Sporting vai daqui a pouco entrar em ringue o pavilhão vai continuando vai continuando é agora Paulo está preparada a equipa para entrar temos as cartelinas também no ar sem dúvida um ambiente espetacular agora com a entrada do Sporting tomar em pista é verdade o som quando entra o teu som junto do ringue o som que também entra para quem está lá em casa exatamente a ver e que vai tendo essa noção daquilo que é o espetáculo do futebol com a Cidade de Tomar Rádio Jornal em 90.5 FM Vila de Rei FM em 103.2 RCEG em 88.4 e também para poder assistir em direto basta ir à página da Rádio Cidade de Tomar no Facebook e lá estamos em direto com a transmissão do jogo também através do Youtube em www.radio.cidadomar.pt também para assistir lá ao jogo já sabes a emoção a partir do pavilhão Municipal Cidade de Tomar o Sporting Tomar também habitual saudação ao público presente aqui neste mesmo pavilhão para já equipas que se vão começando a perfilar para a habitual saudação ao público presente no pavilhão Municipal Cidade de Tomar Pedro tiveste a oportunidade já pelo menos de ver o jogo a Sporting Tomar Lérida esta equipa está habituada a este ambiente no seu pavilhão esta equipa espanhola eles têm sempre muito público e eu vi esse jogo estava muita pressão sobre os árbitros Tomar foi um bocadinho prejudicado sabem naquelas faltinhas eu tenho esperança que hoje os árbitros sejam um bocadinho mais caseiros do que foram lá pelo menos que sejam imparciais e que o Sporting Tomar ganhe no jogo jogado muito bem Pedro então habitual saudação também os jogadores desta altura que se vão cumprimentando todos no gesto esportivo e o fair play claro sempre presente vamos tentando começar a delinear para já aquelas que vão sendo vai ser do 5 base quer do Sporting Tomar quer também o 5 base por parte da equipa do Leida eu atrevia mesmo a dizer que do Leida um dos titulares e dos tíveis é exatamente o argentino Dario Jiménez ele que é campeão do mundo pela argentina o guarda-redes do Sporting Tomar Diogo Alves vai ser exatamente um guarda-redes já se começa então a definir eu já lá estou a ver o Sardo que vai jogar no 5 também estou a ver o Hernani dirige-os que hoje estreia um novo penteado o Hernani muito bem Xanoca e João Lomba também ok o Xanoca e o João Lomba portanto este é para já o 5 base do Sporting Tomar Diogo Alves Xanoca João Lomba Julesardo e Herdani Divis olha no Leida temos o Luís Tomás na baliza o número 9 o capitão de equipa o André o Di Benedetto 68 também o número o número 4 o Di Benedetto e penso que o Dario Rimenes também exatamente o Dario Rimenes está aqui junto ao banco é o 5 então da equipa espanhola muito bem estão então os 5 bases quanto à dupla que viajou desde Itália a dupla de arbitragem Maximiliano Carmazzi e Giuseppe Siletia é a dupla de arbitragem que viajou desde Itália bola no centro do círculo central da pista vai começar o jogo dedicada de saída a ser dada exatamente pelo Roberto Di Benedetto o espanhol ele que é francês e que joga nesta equipa do Leida e a equipa do Leida para a primeira esticada do meio da rua exatamente do Andréu Thomas a equipa do Sporting de Bar para já a jogar da meia pista da equipa do Leida vai jogando o João Lomba movimentando para o lado do esquerdo ali para o Xaroca a entregar para o stick do Sardo lá vem o Sardo por lá direito o João Lomba o João Lomba lateral tentava entregar no miolo da área do Baliza mas a sofrer falta ali o Xaroca e o árbitro da partida o senhor Maximiliano a dizer que é livre a bola pertence aos homens do Sporting Tomar o Sporting Tomar que hoje joga todo de preto com os números e os nomes em verde camisola preta calção preto meia preta é assim que joga o Sporting Tomar esta tarde do pavilhão municipal cidade de Tomar a partir de Tomar para todo mundo também com a cidade Tomar TV joga o Sporting Tomar livre já marcado depois o João Lomba vai deixar ali a bola escapar sai a bola da área disponível de jogo e a reposição de bola em jogo para a equipa que viajou desde Espanha são os primeiros segundos do pavilhão municipal cidade de Tomar o Leida a procurar organizar ali um processo ofensivo ali por intermédio do seu camisão 9 a movimentar curtinho para o Juan Canelas o Juan Canelas ali para o capitão para o Thomas o Thomas depois da bola já está na minha pista do Sporting Tomar do ciclo central vai levantando a cabeça ali o Dário Jiménez ele que é a estrela da companhia a equipa a sobrar para a bola a sobrar para os homens da equipa do Leida a jogarem ali na minha pista do Sporting Tomar tentava colocar no meio da área de baliza vai lá o João Sardo para ficar posse da bola vem o João Sardo vai patinando agora vai se ticando ali contra o corpo do adversário exatamente do Di Benereto lá vem ele um para dois tem de voltar para trás vai rupeando o jogador da equipa do Leida movimenta mais à frente para o Dário tem cá atrás no apoio o Juan Canelas ainda prefere o Dário a seguir com a posse da bola vai olhando a posição dos seus companheiros agora um bocadinho mais para trás para o seu capitão de equipa e os homens do Leida ali num processo ofensivo para já o Erdani vai marcando ali o Di Benereto a atrasar para o Dário a tentar tirar ali o Xanoca depois a perder mas o árbitro da partida a dizer que há falta e a bola pertence aos homens que viajaram desde Lérida Lérida na Catalunha a equipa dos espanhóis a beneficiar de um livre a meio da meia pista do Sporting de Tomar é Roberto Di Benereto para marcar ali por perto está o capitão Andréu do outro lado está exatamente também o Canelas a bola a ser movimentada para o capitão para o Andréu até o Dário do outro lado prefere o Andréu ainda ficar passando a bola agora assim liberta ali para o stick do Dário de Jiménez e este a movimentar para o seu capitão vai ali a sofrer a pressão do João Lomba vai para a tabela fundo o jogador da equipa do Leida consegue deixar ficar o Di Benereto volta a passar atrás da baliza do Diogo ainda o conjunto espanhol a jogar da meia pista do Sporting de Tomar ali com o Dário de Jiménez a tocar curtinho para o Di Benereto a se indicar no meio da rua a bala vai sendo ao lado da baliza do guarda-redes Diogo vai insistindo a equipa espanhola ali com o Canelas a movimentar para o Di Benereto depois para o Jiménez arrancou a se indicar no meio da rua estava atento o guarda-redes do Sporting de Tomar ainda vai insistindo a equipa de Espanha com o Di Benereto lá vai ele para o lado direito depois ali uma falta e a bala vai pertencer à equipa do Sporting de Tomar são os primeiros dois minutos e meio do pavilhão municipal Cidade de Tomar com a Cidade de Tomar Rádio Jornal Cidade de Tomar também tem a ver o Sporting de Tomar por um processo ofensivo ali a ser conduzido pelo Xanoc a libertar para o Sique do Jonsar do lado esquerdo para o Lomba volta ao sítio central está na faixa central e olha Pedro como é que tu estás a ver estes primeiros minutos repara que o Tomar teve pouco tempo para a bola a maior parte do tempo passou a defender não pode ser temos que ter a bola primeiro vamos fazê-los andar atrás de nós repara que eles arriscam muito pouco eles têm feito derramados tudo do exterior porque para estarem sempre equilibrados eles têm dois golos de vantagem o Tomar agora tem que ter a bola isto que está a fazer agora porque os primeiros dois ataques tivemos 5 segundos a bola não pode temos que ter a bola Muito bem a análise quem sabe o Pedro Nunes que esta tarde vai comentando connosco para a Cidade de Tomar em Rádio Jornal ele que é o treinador do Sub-17 do Sporting de Tomar conhece-se bem esta equipa e a equipa do Sporting de Tomar a jogar na meia pista da equipa do Leida com o Xanoca a camisola 79 vira-se para a baliza vai esticando aparece ali para ficar o Roberto de Benedetto lá vem o Roberto pelo lado esquerdo agora mais para o meio faz central apenas simbolou esticada teve de parar até pela frente já o homem da equipa do Sporting de Tomar ainda o jogador da equipa espanhola já não tem mais espaço para progredir está na tabela de fundo jogam ainda os espanhóis depois a perder ali para o stick do Hernani tenta passar ali pelo espanhol não consegue vai lá indo ao Xanoca a meter o stick e vai lá ficar ali cá ao meta no stick do Dário Jiménez e esta a libertar já mais para a frente para o Canelas o Canelas para o seu capitão de equipa vai lá voltar ao argentino o Jiménez vai o Jiménez para trás a baliza do Sporting de Tomar não tem espaço ali o Xanoca a impedir-lhe o caminho ainda o argentino de posse da bola a entregar cortinho para o Andreu lá vem o Andreu a patinar atrás da baliza do Diogo vai jogando para trás para o Jiménez levanta a cabeça o Jiménez tenta tirar ali o Xanoca do caminho sem espaço para progredir a baliza do centro central para o Andreu sai mais uma stickada contra o corpo do adversário ele a perigo e aparece o guarda-redes do Sporting tomar atentíssimo o Diogo Alves e a bala sobrada para a equipa do Sporting de Tomar ali por intermédio do João Sardo ele está descaído sobre o lado esquerdo movimentar da esquerda para a direita para o Xanoca faixa central agora ali para o João Lumba lá vem o João Lumba em progressão toca em cortinho mas ali uma falta a pita a dupla de arbitragem uma falta sobre o Xanoca e é um livre descaído sobre o lado esquerdo Pedro Logueira é verdade segunda falta da equipa aliás terceira falta da equipa do Leida agora sobre o Xanoca o Sporting de Tomar apenas cometeu uma falta até ao momento muito bem livre então beneficiar a equipa do Sporting de Tomar é praticamente junto ao livre de canto superior lado esquerdo da forma como a equipa do Sporting de Tomar vai atacando desta primeira parte a stickada do Sardo a partir ali para a defesa do guarda-redes espanhol que é exatamente o Luís Tomás repara que a equipa do Leida tem a bola certo mas os desequilíbrios vêm sempre do Jiménez os outros três jogadores têm a bola passa a bola entre eles à espera de que quando mete a bola no Jiménez ele vai fazer o desequilíbrio o Tomar tem que apoiar sempre que o Jiménez tiver a bola tem que dar alguém na ajuda também o Jiménez é bom ofensivamente desequilibra mas defensivamente ele também não gosta muito ele não gosta de andar atrás de ninguém portanto o Tomar também pode aproveitar isso vamos ver é de facto também um jogo tático para já estamos com os cinco primeiros minutos do pavião municipal se dá Tomar é o palco das emoções a partir de Tomar vai se mantendo 0 a 0 recordo que na primeira na primeira mão a equipa do Sporting Tomar perdeu em Leida por quatro balas a duas hoje o Sporting Tomar quer fazer história o Sporting Tomar quer estar na Final Four da Taça Seres joga a equipa do Leida com o Andréu a movimentar para o Canelas lá mais à frente onde aparece o argentino de Jiménez depois a tentar colocar era ali no meio da área de Balizeta consegue jogar lá o jogador da equipa espanhola Di Benedetto agora ali para o Jiménez mais para trás para o Di Benedetto vai para a faixa central vai fugindo ali à marcação do Sardo vai rodopiando o Espanhol é entregado ali para a área de Balizeta jogada estudada para a entrada do Dário ainda a bola a ficar a pertencer aos homens do Sporting Tomar livre já marcado do Sardo é entregado ali para o stick do João Lomba lá vem o João Lomba em velocidade agora o João Lomba a patinar atrás da baliza do Guarda Redes Espanhol a equipa do Sporting Tomar com o João Sardo processo ofensivo da equipa da batida com o João Lomba à esquerda sobre o lado a esquerda agora mais para a faixa central perdeu ali para o 5 do Jiménez vai isolado olha o Jiménez pode ser perigoso olha o Jiménez com o Diogo bem o Diogo grande oportunidade agora para o Leida Pedro Nogueira velocidade do Argentino é verdade Jiménez ali isolado e o enorme Diogo Alves na baliza do Sporting Tomar muito atento o guarda-redes da equipa do Sporting Tomar é estas jogadas de perigo que temos de ter muita muita atenção Pedro Donas não foi só importante o Diogo foi importante a recuperação do Xanoca que impediu o Jiménez estar tão à vontade em frente ao Diogo portanto um grande trabalho do Xanoca atrás do Jiménez meteu-lhe o stick e impediu que eu finalizasse à vontade e a equipa do Sporting Tomar a tentar a tentar patinar atrás do prejuízo o Sporting Tomar traz então dois golos de desvantagem e quer recuperar aqui esta tarde a equipa do Sporting Tomar para beneficiar de um livre Sardo e também o João Lomba ambos junto à bola apita o senhor José Pesciletia um dos árbitros italianos a dizer ao João Lomba que só vale quando ele apitar ele é que é o árbitro o João Lomba juntinho ali à bola a movimentar curto para o stick do Sardo agora mais para lá direito para o Xanoca levantou a cabeça devolveu ao Sardo este também levanta a cabeça movimenta ali para o João Lomba vão jogando os homens do Sporting Tomar agora ali com progressão para o lado esquerdo agora para o Erdani tentou-lhe esticar mas contra o stick do Canelas vai equipa do Sporting Tomar insistindo lado direito ali com o Sardo vai tentando passar de fininho vai passando atrás da baliza do guarda-redes espanhol ainda o Sardo tem de fugir ali da zona tem que cá mais atrás do Apoio Hernani veste a camisola 44 do Sporting Tomar tenta encontrar-se com a baliza para a stickada contra o corpo do adversário que é do Di Benedetto vai recuperando o Hernani depois deixa escapar a bola vai lá dar uma ajuda ao Sardo tira a bola fora do ringue e para já há reposição de bola em jogo para a equipa espanhola camisola número 4 o Andreu para movimentar a bola vai se afastando agora dali surge também ali o Di Benedetto lá vai ele para a faixa central escando-se ao lado direito a ser ali marcado pelo Sardo ainda o Di Benedetto vai se virando para a baliza da batina prefere atrasar para o Jiménez agora para o capitão Andreu masticada do meio da rua a bola vai se indo ao lado da baliza do Sporting Tomar a recuperar a equipa da batina na sua defensiva e lá vem o Sardo em progressão pela faixa central a bola vai se escapando vai até junto à outra lateral vai lá o Sardo vai comunicando ali com o Chanoca do outro lado a movimentação da bola dos homens do Sporting Tomar de stick para stick agora ali o João Lomba no meio dos adversários acaba por perder lá vai o Di Benedetto a stickar contra o corpo do adversário aparece o Sporting Tomar para recuperar ali com o Hernani em situação do operador vai o Hernani ali a tentar surpreender o guarda-redes mas a bola escapa já para a equipa espanhola ali com o Jiménez lá vai o Jiménez vai para o tabela do fundo vai lá para estruvar o Sardo consegue recuperar a bola cai o jogador do Leida segue a bola ali na pausa do Hernani a 2x2 olha o Hernani a velocidade e depois indo o Hernani a insistir e logo grande oportunidade para a equipa do Sporting Tomar Pedro Dunes é isto que o Sporting tem de fazer é a velocidade velocidade e eles continuam com o jogo deles arriscar zero tem sempre dois atrás e à procura que o Jiménez vende qualquer coisa ou que o Tomar faça um erro e já cometemos alguns não pode Tomar só pode perder a bola quando rematar a baliza muito bem o Sporting Tomar à procura do golo a equipa do Leida para já vai insistindo ali no mais uma organização ofensiva a equipa do Leida com o Jiménez a atrasar a bola que há muito para trás a bola vai chegando até o seu capitão André depois ali com uma grande ficada lá para a frente a bola acaba por sair e vai pertencer aos almas do Leida que vai equipando da camisola branca a calção azul meia azul a equipa que viajou desde a Catalunha de Espanha e que na primeira mão venceu por 4 bolas a 2 hoje o Sporting Tomar quer fazer história agora ali uma grande esticada do meio do meio da rua do André o grande esticada do capitão da equipa espanhola mas o Sporting Tomar vai procurando organizar mais um processo ofensivo ali com o Hernánimo movimentar para o Sardo vai para a faixa central tem no apoio o Xanoca lá do esquerdo lá vem o Xanoca vai passar atrás da baliza do guarda-rede espanhol tentava ali a picadinha o Hernánimo estava atento à defensiva espanhola lá vai a equipa espanhola para a contra-resposta ali exatamente com o Di Benereto depois a atrasar muito a bola chega até ao stick do argentino que joga na formação espanhola o Dário Jimenez veste a camisola do Marseille vai para a tabela do fundo vai com ele o Hernánimo sem espaço ainda o Dário agora vai ficando ali para essa bola vai rodopiando vai voltando para trás passa atrás da baliza do Diego Alves tem de atrasar a bola para o stick do Canelas e o Canelas o Andréu está encostado na tabela lateral do lado direito movimenta mais à frente para o Di Benereto ainda o Di Benereto ali com o Hernánimo a não lhe dar espaço tenta fugir para o lado esquerdo agora vai esticar a bola muito ao lado da baliza do Sporting de Mar e o Sporting de Mar a ficar passa a bola dentro da subepista a patinar em velocidade o Sardo a dar-te ali cortinho para o Xenoque agora para o Sardo tentava combinar para o interior da área de baliza o Sporting de Mar mas fica a bola fica a bola de passo os homens da equipa espalhola para conduzir o Canelas sobre o lado esquerdo vai encostado à tabela lateral toca curtinho ali para o Di Benereto faixa central pode esticar apenas Chibulu entregou para o lado esquerdo para o Canelas vai lá também o Sardo para lhe roubar a bola indo ao Sardo a jogar contra a sua própria tabela de fundo passa por trás a sua própria baliza lá vem o camisão da 5 da equipa do Sporting de Mar em velocidade depois é desarmado pelo Jiménez acaba por recuperar a equipa do Sporting de Mar na sua meia pista ali entre a ajuda a bala sobrará já ali para o João Lomba corredor central pode disparar prefere atrasar para o Hernani se esticar a bala com muita força e por cima da baliza do Luís Tomás a bala sobrará ainda para a equipa que viajou desde Lérida depois cai ali o Canelas e diz o seu Maximiliano diz o quê? que há simulação 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 muito bem simulação atento o árbitro italiano o Sporting de Mar para já no movimento ofensivo o João Lomba está na meia pista da equipa do Leida movimentou para o Sardo lá do direito a bola para o stick do Hernani curtinho curtinho para o João Lomba levantou a cabeça a bola bem colada na ponta do seu stick movimenta para o João Sardo com passo de espera os homens da equipa do Leida agora vão ali fechando bem o seu quadrado vigiando cada um o seu jogador ainda o Hernani ele que não tem medo de esticar depois fica ali um bocadinho à toa o capitão na equipa do Leida ainda vai o Sporting de Mar da insistência com o João Lomba a atrasar ali para o stick do Sanoca a camisola vai esticar do bando golo 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 o Sporting está aberto o ativo é o primeiro do Sporting João Sardo o Sporting em vantagem picada de Sanoca e João Sardo ali com um toquezinho a bater o guarda-redes da equipa do Leida e a balandola e a saltitara 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 mas foi lá para o fundo Pedro Nunes o jogo está e o nível de motivação com certeza muito maior da equipa da batida foi aproveitado o espaço que o Jiménez ele estava a 3 metros ele como eu já tinha dito ele não gosta muito de defender ele não dá dois passos para trás e foi daquele espaço que sai o ramato ainda bem estamos na frente é o que nós queríamos agora vê se o Tomar se tranquiliza mais se tem mais tempo a bola se não dá a bola tão depressa aos espanhóis que é para nós chegarmos à Final Four muito bem a equipa do Sporting de Tomar para já já vê-se por uma bola a zero estamos a 13 minutos e 12 segundos do final da primeira parte o Sporting veio em desvantagem desde Leida onde perdeu por 4-2 agora o Sporting vence aqui por uma bola a zero e a equipa a equipa do Sporting de Tomar já ganhando falta um gol para empatar a eliminatória há muito muito tempo para jogar e o público vai vibrando no pavilhão municipal Cidade de Tomar é o palco das emoções em Tomar o Sporting de Tomar ganha por uma bola a zero o Chano que está no centro central vai para já desviando ali para lá de direito com ali uma esticada indo ao Chano que depois cai o Chano que cai também o jogador da equipa espanhola e diz o senhor Maximo Guiano que a bola pertence aos homens da Espanha de quem fez falta foi o Chano que considera o árbitro italiano e os homens de Espanha ali com o Di Benereto ele que é francês e que tem um irmão que é o Bruno que está também no banco jogam os dois nesta equipa a do Leida a equipa espalhola a jogar ali no círculo central com o Gimenez a movimentar para o Canelas lado esquerdo para o Gimenez lá vai o Gimenez atrasou ali com muita força e a bola a ficar a chegar até ao Guaraguetes ao Luiz olha e vamos ter o Alberto Folguera com certeza não está satisfeito vamos ter dupla substituição no Leida vai entrar Creus e também o César Candanedo para a equipa espanhola então do Leida dentro de minutos muito bem Pedro Nogueira sempre tento as pormenores do jogo a equipa do Sporting para já no movimento ofensivo ali com o Hernani a atrasar para o stick do João Lomba a ir mais para a faixa central tentava pelo menos agora vai ficando passa a bola deixa ficar no stick do Saar não está ali a ser vigiada pelo Di Benereto ainda o Saar não está junto à tabela de fundo a compaça espera do Saar atrasa a bola para o João Lomba tem lá do outro lado o apoio o Xanoca tem também o Hernani e lá vem o Hernani para mais uma esticada do meio da rua a bola vai sendo ao lado vai lá para recuperar o capitão da equipa espanhola o Andréu vai rodopiando vai lá em cima dele o Xanoca e a equipa do Sporting de Mara tenta roubar a bola consegue ainda o Saar ali a esticar atira dali a bola o guarda-redes espanhol o Luiz e a bola ainda a sobrar o próprio Melisa movimenta ali para o Di Benedetto até a ação frente do Saar do Saar vai para a faixa central movimenta para o lado direito para o Canela para já saiu o capitão André Tomás para entrar o número 14 que é o Creus exatamente o Creus e vamos ter daqui a pouco o Cândido para vamos ver quem é que também irá sair na equipa do Leida a equipa do Leida e exatamente o seu treinador a começar a ficar preocupado porque a equipa do Leida ainda vai perdendo por uma bala a zero ainda vão estar em vantagem mas já é muito, muito curtinho é só um golo e lá está exatamente o Creus ele que entrou há bocadinho na equipa do Leida a ver esta camisola do Marca 14 vai para trás e ali a fazer falta só lembrar que o Creus tem 36 anos é jovem é jovem dá a marcar o Hernani o Hernani vai conseguir superar a velocidade desse jovem de 36 anos muito bem o Hernani que tem de facto alguns anos a menos que o camisola 14 da equipa do Leida que entrou há bocadinho no Sporting Tomar também já jogou o Pedro Martins e agora o Pedro Martins o mesmo Pedro a passar ali para o Sardo tentava passar no meio de dois jogadores do Leida depois sentem ali a significado o Sardo e também já joga no Sporting Tomar o Ivo Silva também o Ivo exatamente o Ivo também já joga a equipa do Sporting Tomar temos agora a saída do Roberto Di Benedetto para a entrada do Candavedo exatamente o César Candanedo e lá está exatamente a equipa do Leida ali com o Canelas a movimentar exatamente para o Creus agora para o César o César simulou uma stickada para vir um entregar curtinho ali para o Jiménez está sofrente o Sardo depois tentava ali surpreender o Canelas tenta chegar ainda ao Xanoca vai insistindo a equipa espanhola ali com o Dario Jiménez depois quase que perdi a bola consegue recuperar levando-te à cabeça vai observando a posição dos seus companheiros está ali o João Sardo ele vai fazendo pressão sobre o jogador espanhol ainda o Dario Jiménez a patinar mesmo atrás da beleza do Diogo Alves vai insistindo o argentino que veste a camisola desta equipa espanhola e insiste ainda os espanhóis ali mais para trás para o stick do César do outro lado tem o Creus no apoio está ali também o Pedro Martins ainda os jogadores do Leida a jogarem com calma ali pela certa agora o César até a sua frente do capitão do Sporting tomar o Ivo joga curtinho para o Creus está praticamente na tabela de fundo a ser ali marcado pelo Pedro Martins agora a bola um bocadinho mais para trás para o Jiménez um toque curtinho para o Ivo Silva o capitão do Sporting tomar que agradeceu ficou de posse da bola entregou o curtinho ali para o stick do Pedro Martins e lá vem o Pedro Martins tendo apoio o capitão do Sporting tomar o Ivo é por lá que segue a bola faz sinal com a luva direita movimento ali para o stick do sardo do outro lado está o Pedro Martins para o apoio para lá que segue a bola ouviu o Emicel se irá tomar rádio e o jornal ainda o Pedro Martins a entregar para o sardo mais para trás para o Xanoca está na faixa central não se tica vai mais para o lado esquerdo agora para entregar junto à tabela de fundo onde aparece o Ivo a atrasar ali para o Pedro Martins lá está o Pedro Martins mais uma progressão pelo lado do direito do camisola 74 da equipa do Sporting tomar tentava ali a picadinha depois a sofrer a pressão ali do Creus entrega para o Ivo vai-se jogando o mesmo junto à baliza do Luiz o guarda-redes da equipa espanhola ainda a equipa da batida e nesta altura passaram os 45 segundos de ataque e ela pertence à equipa espanhola estamos com 8 minutos e 24 segundos Pedro Nunes esta equipa do Leida está a tentar evitar o erro está a tentar evitar o erro agora estou a gostar muito mais do Tomar já estamos a ter muito mais tempo a bola os espanhóis também com o golo começaram a estar um bocadinho nervosos e esperemos que consigamos aproveitar isto é verdade vamos ver Sporting de Mar vamos tentar chegar ao intervalo então para já com a vantagem pelo menos de dois golos para já limparmos digamos assim a desvantagem que vem desde a Espanha a equipa do Sporting de Mar ali com o Pedro Martins Isabela lá do direito lá vai o Pedro vai mais para o bem então o Xanoca do lado esquerdo indo ao Xanoca a movimentar agora para o Ivo mais para trás o Sporting de Mar impor ali mais velocidade o Sporting de Mar começa a acreditar cada vez mais e nós também com o Sporting de Mar queremos fazer história o Sporting de Mar quer seguir para a Final Four da Taça Seres e para já está apenas um golo de empatar muito tempo ainda para jogar lá vai o Sardo para a tabela de fundo passa atrás da baliza do Luiz ainda o Sardo está ali juta passa a bola depois para o Ivo virou-se para a baliza se ticou a bola vai saindo ao lado consegue recuperar o jogador do Sporting de Mar no Sardo e a existir de uma falta e também exatamente um time-out então aproveitamos exatamente para atualizarmos time-out pedido por Alberto Solgueira ok aproveitamos então para atualizarmos o tempo e marcador no pavilhão municipal cidade de Tomar faltam 7 minutos e 15 segundos para o final da primeira parte com o placar a indicar Sporting de Mar um Leida zero cidade desportiva uma produção conjunta e em simultâneo com as rádios cidade de Tomar 90.5 RCE Golga 88.4 e Vila de Reia Fiam em 103.2 Publicitar é investir Liga 249 310017 911 130 817 ou publicidade arroba cidadetomar.pt Cervejaria do Fernando espaço ideal para almoçar ou jantar a sua casa de petiscos em Tomar Voltamos então ao pavilhão municipal cidade de Tomar o palco das emoções do Sporting de Tomar um Leida a zero na primeira mão recordo o Sporting de Tomar perdeu por quatro bolas de duas o Sporting de Tomar está a um golo de empatar eliminatório o Sporting de Tomar quer seguir para a Final Four da Taça Seres que em termos de futebol corresponde a Taça Seres exatamente à Liga Europa há bocadinho um minuto então de Taimalt pedido pelo treinador da equipa do Leida do Alberto Folguera e a partida vai então ser reatada aqui no pavilhão municipal cidade de Tomar com os homens do Leida para já para retomarem a posse da bola o Dário Jiménez a colocar ali no stick do Creus o Creus mais para o lado esquerdo para o seu colega de equipa que exatamente entrou há bocadinho também nesta equipa do Leida sai para já a equipa do Sporting de Tomar ali com o Pedro Martins pelo lado direito junto à tabela lateral ainda o Pedro Martins agora vai para a tabela de fundo vai exatamente com ele também o César consegue chegar a bola até ao sardo movimentar para o lado esquerdo ali para o Xanoca lá vem o Xanoca a patinar atrás da baliza do Luiz depois para o Ivo Silva tentava ali com uma significada a surpreender o guarda-redes da equipa espanhola ainda a bola a sebrar para a equipa na batina com o Pedro Martins ele que vai jogando ali do lado direito indo ao Pedro Martins tentava entrar ali pela baliza do guarda-redes espanhol ele que vai defendendo vai insistindo a equipa do Sporting de Tomar ali com o sardo a fazer sinal com a luva esquerda aos seus colegas movimenta ali para o Xanoca vai para a faixa central volta a atrasar a bola para o círculo central onde aparece o sardo para se abolar a esticada vai descaindo para o lado esquerdo vai com ele o Creus ainda o sardo agora ali para o interior para o miolo da área de baliza depois a essa bola a ficar no estica do Dário Jimenez a entregar ali rápido para o Creus tem no apoio o César ainda segue o Creus depois está lá também o Diogo Alves muito atento o guarda-redes da equipa do Sporting de Tomar e a equipa na batina para se organizar para mais um processo ofensivo ali com o sardo a atrasar já para o Xanoca tem no apoio o Pedro Martins volta ao círculo central o Pedro Martins movimenta ali para o stick do sardo agora mais para o lado esquerdo a tabela lateral do lado esquerdo para o Pedro Martins a entregar para o Ivo o Ivo para o sardo e agora faz-se um silêncio enorme aqui no pavilhão municipal Cidade de Tomar no momento em que há uma falta e que vai beneficiar exatamente a equipa espanhola 5 minutos e meio para o final da primeira parte o Sporting vence por uma bola a zero o pavilhão municipal Cidade de Tomar vai estando em suspenso e o pavilhão vai voltar quando o Sporting marcar e olha o Pedro Martins olha o Pedro Martins tentava passar por toda a gente ficou lá o Di Bereneto o Di Bereneto que agora joga e que é o Bruno e olha a equipa muito prima e é o golo dos espanhóis é o golo dos espanhóis César e também jogada do César e do Dario Jordi Creus foi o último foi o jogador que meteu a bola dentro da baliza num ali ataque da equipa do Leida 3 contra 1 e Diogo Alves sem qualquer hipótese a bola a passar por baixo ali do braço do Diogo Pedro o que é que Pedro Duntes o que é que pode significar este golo eu diria que é um daqueles baldes de água não fria mas gelada sim mas isto não foram só dois não foi só um erro foram dois porque perdemos a bola no make-up adversário mas depois o Xenoca em vez de recuperar ele foi tentar ganhar a bola e eles criaram uma superioridade numérica que deu o golo portanto ali ele só tinha que recuar e acompanhar e estava um 2 para 2 como ele foi ali à queima no meio campo criaram uma situação 2 para 1 e finalizaram não se pode fazer estes erros é verdade e num jogo destes mas bem tudo ainda em aberto estamos ainda a 4 minutos e 51 segundos para o final da primeira parte depois há toda uma segunda parte para jogar vamos lá Sporting de tomar agora o Sporting de tomar está empatado a uma bola com a equipa do Leide o Sporting de tomar merecia de um livre mesmo enquadrado com a baliza do Luiz ele que é o que defende a baliza da equipa espanhola a bola ali ressaltar resalta para o stick do capitão do Sporting de tomar que é para o Ivo movimenta para o lado esquerdo ali para o Pedro Martins o Pedro Martins lá vai o Pedro Martins vai em luta o César ainda o Pedro Martins vai levando melhor é o 74 com o 75 o 74 era do Sporting de tomar agora ali para o Ivo atrás ali para o stick do sardo está no círculo central a stickar a bola a ficar retida ali no César lá vai o César aliás é o Creus ele que foi o autor do golo passa atrás da baliza do Diogo Alves ainda a bola a ficar a ficar a ficar a ficar na posse da bola dos homens do Sporting de tomar lá vai o Pedro Martins ainda o Pedro Martins depois cai dentro da área de baliza reclamam o público mas há falta mas ainda vai iniciar a equipa espanhola olha lá o Dario Jiménez agora tem de se afastar porque estava ali a ser muito pressionado pelo capitão do Sporting de tomar pelo Ivo o Dario a movimentar ali para o lado esquerdo para o Creus ele que foi o autor do golo joga curtinho para o Di Benedetto este aqui é o Bruno Di Benedetto e a bala a sobrar ainda para o Dario Jiménez agora ali para o César até à sua frente o capitão do Sporting de tomar o Ivo a stickada a surgir de longe e vai lá recuperar o capitão do Sporting de tomar que vai mesmo junto à tabela de fundo da sua bem-pista lá vai conduzindo o Ivo dobrou linha divisória movimentou o curtinho ali para o Pedro Martins mais à frente para o Sardo vai observando a posição dos seus companheiros tem aqui do lado esquerdo agora é o Joca ele que entrou na equipa do Sporting de tomar e também o Paulo Passos Pedro Nogueira a movimentar o treinador do Sporting de tomar exatamente saíram o Xanoca e também o João Sardo para a entrada de Joca e de Paulo Passos Ok para já a equipa do Sporting de tomar também a mexer à procura do golo lá está a equipa da batida ainda ali com o Paulo Passos ele que entrou há instantes na equipa do Sporting de tomar tentava 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 era ali uma jogada bem combinada com o capitão do Sporting de tomar com o Ivo e agora essa equipa do Leida pela certa tentava ali tentava ali muito muito perigoso e agora há ali um time-out Pedro Nunes aproveitamos este minuto para colocarmos pedido por Nuno Domingos pedido muito bem para o treinador do Sporting de tomar porque o outro minuto já tinha sido pedido pelo Alberto Fogueira aproveitamos este minuto para colocarmos aqui digamos um pouco de ordem da mesa houve ali um lance de facto muito perigo junto à baliza espanhola mas depois da resposta os espanhóis podiam ter feito estacos eles vêm preparados para o contra-ataque já tínhamos falado disso e eles são muito rápidos e aproveitam bem os passos acho bem agora o Joca entrou vamos começar a rematar mais de fora porque temos feito pouco isso e se calhar foi assim que foi o golo e aproveitar o remato forte que ele tem para conseguirmos passar para a frente Ok 3 minutos 2 segundos para o final da primeira parte do pavilhão municipal Cidade de tomar houve um minuto do tempo pedido pelo treinador do Sporting de tomar pelo Nuno Domingos para dar algumas indicações já à sua equipa o Sporting de tomar então agora está empatado 1 a 1 recordo que na primeira mão a equipa do Sporting de tomar em Leida que fica em Lérida junto a Barcelona a Catalunha a equipa do Sporting de tomar perdeu lá por 4 bolas a 2 na primeira mão hoje a equipa do Sporting de tomar vai empatando 1 a 1 e aquilo que está aqui em causa é exatamente a equipa do Sporting de tomar conseguir chegar à final fora da Taça Seres conseguir fazer história desta equipa do Sporting de tomar e para já uma moldura humana excelente excelente aqui no pavilhão municipal cidade de tomar quer a bancada topo quer a bancada central muito apoio à equipa do Sporting de tomar não falta apoio vamos lá Sporting patinar atrás do prejuízo porque o Sporting precisa para já de golos Pedro Martins é movimentar ali para o stick do Paulo Passos o camisola 20 da equipa do Sporting de tomar a jogar com o capitão o Ivo está na tabela de fundo tem de atrasar para trás para o Joca vai ao cifre central olha o Joca agora vai desviando ali para o lado esquerdo ainda o Joca a tentar passar ali pelo César depois estica ali pelo buraco da agulha estava atento agora a rede espanhol ainda vai insistindo mas a equipa do Leida a ficar passa a bola dentro da sua área de baliza depois o César a colocar com muita força ali para o Dibenereto vai lá também o Ivo empurrado contra a tabela de fundo e o árbitro da partida não ter dúvidas e nós também não foi empurrado o capitão da equipa do Sporting de Tomar e a bola pertence à equipa da batida com o capitão Ivo a conduzir após a bola a entregar ali para o Paulo Passos pois tentava e era muito bem feito esta passe esta jogada de tabelinha entre os jogadores do Sporting de Tomar ainda existe a equipa na batida ali com o Paulo Passos ele está mesmo atrás da baliza do guarda-rede espanhol ainda o Paulo Passos um compasso de espera tem de fugir ali da zona vai atrasar o Paulo Passos até o stick do Joca que está dentro da sua meia pista a ser vigiado ali pelo Di Benedetto ainda o Joca agora Rodupia tem do apoio do lado direito o Pedro Martins vai preferir esticar contra o corpo do adversário a bola vai ressaltando e vai pertencer à equipa na batida a bola que levantou acima de metro e meio a bola para já pertencer à equipa do Sporting de Tomar para já a partida interrompida reposição de bola em jogo então para a equipa que esta tarde vai equipando toda ela de preto a equipa do Sporting de Tomar ali para ficar passando a bola o capitão Ivo a entregar ali para o Paulo Passos o Paulo Passos ainda depois da bola volta assume a pista tem no apoio o Joca vai preferir a esticar não apenas simulou ainda lá vai o jogador da equipa do Sporting de Tomar vai para o telefone atenta o bonito o Sporting de Tomar está com a pontaria para já afirada nós tínhamos dito o último jogo em que o Sporting tem que tomar goleou aqui a equipa do Grândola e o Ivo que não estava naqueles dias do golo nós tínhamos dito que o Ivo devia estar a reservar os golos para hoje ainda falta uma segunda parte inteira mais 50 segundos nesta primeira parte vamos lá Sporting vamos para já o golo tentar chegar ao intervalo a vencer por duas bolas a uma a equipa do Leida a jogar na minha pista do Sporting de Tomar ali o César tem de atrasar para o Creus de primeira para o lado direito para o Jimenez a esticar contra o corpo do Pedro Martins a bola a ser recuperada por parte dos jogadores do Sporting de Tomar camisola 74 Pedro Martins a movimentar ali para o stick do Joca ele que vai encostado à tabela lateral lá do direito faz sinal ali para o cronómetro faltam 26 segundos para terminar a primeira parte lá vai o Pedro Martins em progressão a passar atrás da baliza do Luiz vai estando ali a ser marcado pelo César ainda o Pedro Martins a juntar e a baliza vai atrasar ali para o Joca e lá está o Joca pela faixa central arrancada de uma grande stickada enorme contra o corpo do Dário entregar da primeira ali para o Creus agora o Creus vai esticar ali à baliza a levantar muito mais o Diogo penso que ainda terá tocado da bola e numa altura em que termina a primeira parte no pavilhão municipal se dá a tomar com uma igualdade a uma bola aqui neste jogo Pedro Nunes 1 a 1 final da primeira parte não era o resultado que mais desejávamos naturalmente esperávamos que o Sporting já estivesse a vencer até porque esteve em vantagem no marcador é para já o resultado possível mas há uma segunda parte em tudo fica em aberto Sim, eles têm lição muito bem estudada aos espanhóis porque o Joca entrou e nunca conseguiu fazer um remate eles sabem de que Mãe